E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa série técnica e hoje, mais uma vez, os nossos maiores contribuidores aqui da série técnica, né? Hoje, mais uma vez aí, Sensei Altair Cabral, o nosso samurai do Nordeste, né? Ele apresentando aí uma técnica interessante. Por quê? Que a gente, no exame de faixa, a gente está acostumado a fazer o catagime, né? Que é você pegar ali o ombro e aplicar um estrangulamento, né? Agora, vocês vão ver ele fazendo. O princípio é o mesmo, só que agora, em vez de ele aplicar um estrangulamento, ele vai aplicar uma chave. É bem legal. Dá uma olhada como é que ficou. Sensei Altair Cabral, estou aqui com o Sensei Bernardo Nunes. Nós representamos o Morgante Shujutsu aqui no estado de Pernambuco. Hoje, a gente vai mostrar para vocês uma variação do catagime. Sensei, vamos. Na hora da luta, acontece muito essa posição, Yoku Shirogatami. Muitas vezes, a gente não consegue aplicar a técnica da maneira que a gente executa no exame de faixa, né? Porque ele é bem travado, tanto no ombro como no quadril. Muitas vezes, a gente só tem tempo de pesar em cima dele e acaba ficando nessa posição de quatro apoios por cima dele. A tendência do meu adversário que está embaixo é virar para cima de mim para se defender. Agora, ele caiu no lugar que eu quero. Esse ombro dele, já prepara aqui a armadilha que eu deixei pronta. Eu laço a cabeça dele, pressionando o ombro dele contra o pescoço. Travei a cabeça e o ombro. Agora, eu vou em direção do meu próprio punho. Jogo as minhas pernas para trás para criar um peso extra sobre o ombro dele. E eu vou fazer uma força na diagonal. E ele já vai sentir. Mais uma vez. Estou com ele na lateral. Eu já passo a mão, laçando o braço junto com a cabeça. E vou em direção à minha mão. Fechando no bíceps, para ficar bem fechado o cadeado. Travei. As minhas pernas vão para trás para eu poder ter um peso extra. O meu peito vai pesar em cima do ombro dele. E aí, eu jogo o peso na diagonal. Ele acaba sendo finalizado com o próprio ombro dele. Espero que vocês gostem e treinem. Pulsos! É, vocês viram que o cabo é arretado. Muito bem. Técnica muito boa, né? A gente não tem ela como técnica para o exame de faixa, né? Mas é até uma variação que funciona muito bem. E eu tenho certeza que vocês, com o seu sensei sempre orientando, né? Vocês vão fazer aí uma boa performance aí nas competições. E não deu azar ali com seus parceiros de treino. Mas só para quem é morgante. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.